Tá, esse vídeo é o vídeo pra você aí que quer ler gibis super-herói de qualidade, gibis que não seja só aquela história bobinha, enfim, padrão, essa é a lista pra ti. Só pra lembrar, por que esse vídeo tá acontecendo? Tem duas promoções rolando ao mesmo tempo na Amazon. A primeira é o Leve 4 Pag3, onde o mais barato sai de graça, então tu pode conseguir até tipo 20, 25% de desconto no carrinho, vale muito a pena. E ao mesmo tempo tem um monte de produto com 45, 50, 30, 35% de desconto, então dá pra tu fazer um bacanal de desconto, basicamente. Festa em que reina a devassidão, sensacional. Eu vou começar essa lista com quadrinhos que eu não tenho aqui porque estão lá na casa da minha mãe. Um deles é o Loki, que é muito lindo, assim, é pintado, então é muito bonito, pelo Zad Hibic, e mostra o Loki vencendo. Finalmente o Loki virou o deus de Asgard, e é um ótimo gibi, sabe, e principalmente pelo valor de capa, com 45% de desconto, acaba valendo muito a pena. Ao mesmo tempo tem o Batman Messias, que eu acho que deve ser o item mais concorrido da Amazon nesse exato momento, porque é lindo, sabe. É o Batman simplesmente pirando, e toda uma discussão política em Gotham, e ao mesmo tempo vai envolver um exército de mendigos, religião, manipulação da mídia, é demais, assim. É um gibi que fala com os tempos, é um gibi que é atemporal, sabe, tipo, ele fala com os dias de hoje, ele falou lá na época dele. E fora isso tem o vilainí Eterna, que eu tenho aqui a versão pobrinha, mas é uma mega saga, onde os vilões têm que ajudar os heróis pra se liberar de vilões ainda piores, e é muito, muito bom. X-Men Equipe Vermelha, só que é o volume 1, também tá com 45%, e é um gibi incrível dos X-Men, sabe. Se tu tava afastado muito tempo dos personagens, tu pode ler de boa, e tem aquela raiz mutante, assim. Agora tem um erro do outro vídeo, eu coloquei o Itree nessa lista. Que cagada. Enfim, o Itree são super-heróis, pensa nisso. São três animaizinhos que, basicamente, estão sendo perseguidos pelo exército, e são armas de destruição em massa. É muito bom, assim, é simplesmente incrível o conceito. Só não vira filme ou animação, porque isso aqui não é pra criança, né, as pessoas vão vomitar vendo o Itree. Planetary, olha só, os volumes da Panini, que são caros e grandes, eles estão com 45%. Então, acaba valendo a pena, tá, essa aqui é a versão pobre, mas tu pode ter uma versão muito, muito mais bonita. Planetary é aqueles gibis que dividem águas na tua vida, assim, não sei se essa expressão é assim que se usa, mas, tipo, é antes de Planetary e depois de Planetary. Fora isso, tem o Visão, volume 2, então leia a Visão, o volume 1 também tá com desconto na Amazon, não tanto, mas também tá. Alguns Marvel Deluxe, tipo Capitão América, o Soldado Invernal, agora tá com 45%, e o Justiceiro Barracuda, certo? Que tem um arco clássico de histórias do Justiceiro, justamente quando ele enfrenta o Barracuda, e também tem alguns outros arcos, assim. Se eu não me engano, é nesse volume, é, é nesse volume que as viúvas das mulheres dos mafiosos que o Frank matou, se juntam num grupo pra tentar matar o Justiceiro. Cara, é muito, muito engraçado. E pra terminar, pra fechar o top 9, tem o Homem-Aranha, volume 2 do Marvel Saga, que ele, além de estar com 20% de desconto na Amazon, dá pra usar o cupom pré-venda 10, certo? Que aí tu ganha mais de 10% em cima, e é uma história muito boa do Homem-Aranha, dá pra ler tranquilamente só ela, assim, não precisaria ler o volume 1, e eu até não sei porque o volume 1 ainda não tá na Amazon, ou já tá, ou não tá na lista. Enfim, muito obrigado por clicar, eu espero que você tenha uma ótima semana aí, e chegue os quadrinhos bem legais aí na outra casa, porque a entrega da Amazon é bem, bem rápida. Eu ainda vou dar uma olhada no site, porque eu quero completar a coleção Marvel Deluxe, vou ver se tem mais algum com desconto, de repente eu aproveito esse 3x4 e compro de uma vez. Cara, eu não aguento mais ficar com um buraco na coleção, já tá, enfim. Eu não sei se vocês fazem que nem eu, mas eu espero os quadrinhos ficarem com muito desconto pra comprar, sabe? O meu carrinho vai acumulando, 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 chega em pontos que eu já fico tipo, cara, aparece uma promoção logo. É toque, toque, colecionador tem toque, não adianta. Obrigado pelo teu clique, e os links diretos estão aqui embaixo, tá bom? Valeu, valeu.